Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com um jogo novo aqui no canal, é isso aí, o jogo da vez, NASCAR 2015, é isso aí. E aí, galera, eu trouxe esse jogo na live de sexta-feira, é isso aí, na live supostamente da Coca, que não foi bem da Coca, porque eu tava testando o jogo, né, e eu gostei do jogo, o jogo tá bacana, ele tá bem barato na Steam, tá por R$36,00, e ele saiu também, além de PC, né, ele saiu pra Xbox 360 e PS3, tá? Tá todo em inglês, mas é um jogo de corrida, então não tem muita, muita coisa pra gente pensar, né? Temos alguns game settings, bem pouco, eu troquei aqui pra km por hora, né, e tudo mais. mais, mas vamos iniciar então a carreira, na verdade a gente já iniciou essa carreira na live, você pode tá acompanhando a live que ficou aí, de qualquer forma, eu vou dar um restart na carreira, porque galera, ficou 60 voltas, é muita coisa. Vamos lá, é, beleza, eu só vou fazer o seguinte, aqui, eu vou mudar pra fora, é isso aí, maravilha, 69, né, é evidente, você acha que não, né? Vamos lá, eu espero que vocês gostem, tem umas perguntas aqui durante, tem, eu nem sei, velho, eu nunca recertei nenhuma resposta, olha lá, zero, eu não faço ideia, dessas perguntas na máscara, sinceramente eu não acompanho a máscara, né? Primeiro, a primeira volta, a primeira corrida é no Daytona, a gente já fez também, mas como a gente tá reiniciando a carreira, bora lá. Tá, tá, beleza, bora, do jeito que tá aqui mesmo. Eu gostaria de mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o canal, né, o pessoal que vem aí sempre acompanhando, muito obrigado a vocês, ainda vou fazer aquela live de GTA, tá, tá? Eu fico meio chateado quando acontece de dropar a live, né, como aconteceu, né? Vamos diminuir, acho que não tem como diminuir, não tem que não, deixa eu ver aqui, acho que tá no mínimo, a dificuldade eu vou diminuir um pouco, 100% é hard, zero é easy, eu vou diminuir um pouco, porque na, tava meio complicado na, no detonado, vamos por duas voltas, e beleza. No detonado não, eu falo, tava meio complicado pra jogar na live, beleza? Vamos lá, então, begin practice. Bom, antes da gente começar, vou dar uma passeada aqui pra mostrar pra vocês um pouco aqui da visualização das câmeras, tá? As câmeras estão bem legais, tem uma variedade muito grande, pelo que já comentaram na live, parece que não mudou nada do 2014, sinceramente, eu não joguei o 2014, tá? Não joguei o 2013 também, é o primeiro nascar que eu pego, tá? Então, assim, eu não vou notar muita diferença no jogo. Realmente, em função do tio não ter jogado, tá? Eu estou com o carro Ford agora, eu tava com o Chevrolet, então eu fiz uma live, depois se vocês quiserem acompanhar lá, fiquem à vontade também. Beleza? Vamos lá, vamos fazer um videozinho, vamos ver o que vocês acham dessa série. Eu sei que o pessoal aqui no meu canal gosta muito de jogo de corrida, mas eu não sei como vocês, sinceramente, em vídeo... Nossa, eu atravessei o cara, é sério. É sério, velho. Bom, na corrida isso não acontece, tá, galera? Porque eu já bati, bati feio. O tio não perde a mania de estar sempre entre os últimos, né? Os caras já me passaram todos, né? Eu tinha passado mão de vigente. Já estou novamente no sexto. Lembrando que eu estou empatado com o sétimo, né? Lembrando também que eu estou com o pé tolado aqui, tá? E estamos na dificuldade normal. Vamos que vamos, meu querido. Corre aí. Assistência eu estou usando pouca, tá? É aquela tradicional aqui do... 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 Do modo corrida pra quem... Já jogou, né? Modo campanha. Carreira. Não consegui subir. Não adiantou. Nada. Estou andando abaixo ainda das voltas que eu estava fazendo. Porque eu acho que vocês conseguem perceber. No meu carrinho eu estou com um pneu direito, traseiro. Meio baleado. Esquentou demais. Está vermelho, está vendo? Vamos finalizar aqui. Muito bem. Vou mostrar aqui as assistências, ó. Aqui. Automático. Aqui. AB off, off, off. ABS sim. E o Highline. Beleza? Bora lá. Então vamos começar a classificação. Estou gravando esses vídeos de hoje depois da live, né? Então eu estou bem cansado. Nossa, isso é... Mas a gente ainda encontra pique pra trazer, né? Todos os vídeos que eu tenho que gravar. Que vão ser lançados hoje. Com exceção ao vídeo do... Que eu estou trazendo também hoje do Rally, né? Dei do Rally. Eu já tinha gravado há algum tempo. Há uma passada, na verdade. Estava aí e eu esqueci de publicar ele. He queira. Errum, se prepare. Go, go, go! Vamos tentar não bater Ajuda muito A galera que já jogou Quiser deixar dicas nos comentários De como melhorar a performance E tudo mais Será muito bem vindo Eu sei que esse jogo é um jogo específico Que tem sua galera específica Que curte Estamos por enquanto em primeiro Mas como eu disse Por enquanto Tem mais uma volta para fazer São duas Vamos lá Segura aí Vou baixar mais um pouco Muito bem Conseguimos aí Então nossa primeira classificação Resultados Beleza Aí Continua Bora lá Practice 2 Depois eu vou pular Tá Não Eu não quero skip Não Eu quero ir direto Para a corrida É isso aí Bora direto Porque senão A gente teria ainda mais Um treino Com a pair De 150 mile Qualifying Races The Duel At Daytona I'm Mike Joy With Darrell Waltrip Mike These races Are fun Because The driver Has one Responsibility Don't wreck The car Go out There Get some Information Kind of Prepare For the Daytona 500 So Go out There Drive Smart And oh By the Way Try To win This Is the Opportunity These teams Have been Working On All Winter It's Time To Go Earn A spot In The Daytona 500 Or Load up And Go home Bora 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 Lá Galera Eu vou mudar Aqui A visão Porque Como eu vi Na Lá Na Live Olha o Cara Velho Olha os Cara Malucos Eu não vou conseguir Enxergar isso aqui Vem 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 Beleza Vem 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 Não faça isso, você viu? Os caras chegam e vão bater na sua traseira, cara. Puta que merda! Aê! Vai, vai, vai! Uuuuh! Nossa, que tenso, velho! Bom, galera, eu tirei da live e tava com 60 pontas. Eu pus duas aqui. Muito bem! Beleza! Quem é o que começou com o número 1? Sei lá, velho. Sei lá, Jamie. Eu não sei. Ah, eu senti, velho! Ô, Jamie! Porra, cara, você é o cara, né? Número 1. Essa é a corrida 2. Tá, esse aqui foi o evento 1, completado. Ahn... Temos o evento 2, também em Daytona, né? Evento 3, em Atlanta. Evento 4, em Las Vegas. Evento 5, em Phoenix. Então, galera... Ahn... Bora, bora fazer mais um Daytona, então. Vamos lá. Que aí, se a gente for fazer o próximo vídeo, a gente pula pro próximo, beleza? Go, Daddy! Go, Daddy! Bom, eu tirei 10% da dificuldade, que tava com 60. 60 tava um pouco demais pra mim. 50 tá... tá... tá dando pra fazer, né? Vamos de novo, vamos, então, treinar. Ok, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é deitona de novo, né? Eu já acostumei com Daytona de novo, se eu corri aqui... Até agora... Vai, tio, anda aí, mano. Acelera, pé tolado sempre aqui no botão, cara. Sempre. Ae, segura na reta, meu querido. Vai, vai, vai. Ae, finalizando sua volta. Ai, meu Deus. Esse carro corre demais, Jesus. 300 quilômetros por hora nessas curvas aqui é de foder, velho. Cara, isso aqui é uma insanidade, velho. Sinceramente. Tem que ser muito macho pra correr isso aqui. Vai. Cara, tá de boa, velho. Baixando um pouquinho. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês todos. Deixo que eu vou fazer a volta rápida. Não entrem na minha frente, por favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá bom, rapido, hein? Tá bom, rapido, hein? Rápido demais. Vamos baixar mais um pouco, hein? Vou baixar 0,38 agora Vou pegar um pouco do vácuo do cara Não muito, senão a gente bate Aê Acho que agora já deu, né 47,47, acho que foi a volta mais rápida que já tem tentando Claro, com esse carro inicial, né Beleza, finalizamos Não, practice conforme Escape Não, não, não Então vamos Beleza Vamos ver se eu consigo Esquipar de novo Bom, só practice Eu não sei porque que eu perdi Será que eu perdi a classificação? Ok, buddy Ali foi o duro, aqui que é a corrida mesmo Beleza Coverage Of the Daytona 500 I'm Mike Joy With Hall of Famer Daryl Waltrip Mike, the Daytona 500 The great American race It's the Super Bowl It's the World Series It's the Kentucky Derby All rolled into one The 500 has always been The biggest race of any season It has, Mike And there's the guys that are favorites But I love Dale Jr. in this race This track means a lot to the Earnhardt family And I love to see Dale Jr. win this thing All right, 200 laps Let's go 200 voltas Espero que eu não tenha que correr 200 mesmo, né? Bora lá Aquela foi duas, galera Aqui que realmente é a corrida, tá? Bom, são quatro dessa vez Aff, velho De novo, mano De novo, cara Pô, você viu? Ele vai dar o toquinho, cara Eita, sacanagem Você vai tentar fechar a frente, né? Pra ele não passar Ele vai dar aquele toquinho O que é californiano Sei lá Um pelo assim E eles... E olha lá Vai vir de novo, ó Ó, ó, ó Já veio que ele ficou alto, hein? Tranquil, olha lá Quantos o novo Still right behind you Watch your outside Car inside Check your outside Check your car low Three wide, three wide, you're in the middle Hold your position Oh, wow Não tem um atone Work on the top Three wide, too high You're good low De novo Muito insano, cara Ok, galera Isso aqui não tem muito jeito O cara vem no seu vácuo Ele vai te passar, entendeu Você está fora, at your door Para a right At your door, on the bottom Still inside Sai Aquele desgraçado ficou Ah, se ferrar, veio de me bater na bunda em todas Beleza Tentar pegar esses caras agora Vai, vamos, tio, vamos Toquei Perdi velocidade Me ferrei Vamos tentar chegar lá Tem mais duas voltas Keep it low Keep it low Uh, uh, uh Se foderam Vocês acham que só vocês sabem bater Beleza Isso aí, agora a gente leva na maciota Ah, porra Eu pego a money ainda desse jogo Se você não bate neles E tira eles Do meio Eles vazem de você, cara Vou terminar primeiro Muito bem Yes Yes Woo Way to go, buddy Great job Awesome Awesome, buddy Nice finish, buddy Total team effort today Great job We'll see you in Victor Lane Congratulations, kid You've just won your first race That's an amazing achievement for a rookie driver Now go have some fun and give the fans a show And when you're done, just head over here to Pit Lane Que foda, hein, cara Oh Se dá a volta do campeão aqui, cara Nossa, ralada do carro, cara Que foda Será que é uma volta só, cara? Beleza Acho que sim, né? Excitudo to game, não Photo mode Take a picture Acho que é assim, né, velho? Cadê? Assim? Hum, muito bem Agora sim Agora eu gostei Uai, eu vou ter que ficar dando quantas só voltas aqui É sério, ó Ah, é o outro botão, cara Rapaz Tamo aprendendo, né, velho? Meio feio isso aí, velho Ah, é isso aí, beleza Beleza Ah, tatam Beleza Deve ser esse Ah, acertei Ah Nossa, eu sei muito, cara Que foda Ganhei, então, 48 pontos nessa brincadeira, né? Ah, Mali Quer me contratar aqui Quer pagar um Uma pufunfa Por sete corridas Muito bem Aceito, né? Quem sou eu Pra não aceitar dinheiro Beleza Então, galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Se gostaram Deixe seu like, seu favorito A gente continua, sim Com a série Se o pessoal não gostar O tio faz uns 4, 5 vídeos E para, beleza? Então é isso aí, grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Fiquem com Deus Tchau